Este nega se mente um bom cantamento né Até alguns jadis são bons e são bons com o jadilho de 6 louas Alguns jadis são bem loucos do jadilho da norte Se se mente muito Olha o que eu recei você É verdade, se mente muito Experiente do que você é da linda O que você? Todos são contas dessas louas Todo mundo que já sabe Quando eu chego esse dia me aquece Vou subir a engaixar no bate Ninguém me pega vou matar Este me sou é um palácio Ninguém me estressa vou pifar Todos puxam sal É palácio É palácio nesses culturistas É palácio 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 É balanço, é balanço nesses culturistas É balanço, é balanço É balanço, casa todas em ruas Estou a fazer balanço nessas ruas Ninguém se mete e vou dar cacete E não gosto putos que me confundem Desta vez vambora vos mostrar Vou romper esse micão do adquilo Outro dia que não sabe rimar Juntamente com seu aliado Tony Poeta que não sabe tropar E vou deixar apertado esse nigga tipo um dente que quer defecar Vou mandar um rala ao meus compadres Anderlebe e o Julio Muzume Os restantes não sabem cantar Nem pro Kungas quero aparecer Mas é verdade que eu estou vos nará O Danilson balanço escreve besteira Desta vez temes que melhorar Judizão rodas não canta pra nada Desta vez temes que superar Este som vai tocar nas ruas mas que as nuças descem todos os fracos Quem sei as ruas com este som Vão ver as assim pois estão em Mali Neste ruas não existe nenhum rei Só vocês que se baram a tos Os boluzentos mais sugeridos Todos nós que temos talento Estão armados e conosco em game Vão provar numa garata lenta Vão provar numa garata lenta E quando querem música sem conteúdo consulto Anacleto Colossão Tô de Wiki canto lá no mato dão preguiça de ouvir vossos sonhos Vida pesa to honesta poras toma like com estes puxa sal No Capufo só tem Wiki canto os demais não cantam melhor Fazem cultura sem conteúdo depois dizer que são vencedores Vossas músicas só fazem barulho mas vai não vir grito da pensão É balaço nesse escudurista vai deixar malike muitos ruiz Nossos venga tocam na Alemanha Manda um rala ao velho gris Mas no vosso saca não canta nada Só manda um toca toa nesta mesa Nessas ruas ninguém me confunde Busca o jão, chão, caçulha e nossa treva Aqui temos várias mas que o ginásio Somos donos que aqui desta porra E você aluno ainda está no estágio E você fazer ninguém colabora e que vocês cantam até surdo ignora Não tem frequência de me mandar piada E ainda furte sons com tos braços Estás sem cara precisa de tigra Estava tendo pra ouvir este som Peguei pesado cantei codon Dicas sabem que eu canto melhor Nesses puto do Cabo Verdeano Tuas para não tem qualidade Bifar comigo tens que ter cuidado Caso não vão calhar em malhares E vou mostrar seu crack nesse puto Até o babi sabe que eu vos ensino Na base aérea e sabem que eu sou próprio Ensino o ato, eu ensino o meio Aviso grave nesse escudurista Não tentas fazer frente comigo Mandolinhas do que um alfaiate Tuas músicas não trazem conteúdo Toteco e bonsão, baixa qualidade A Selmo sabe que eu trago bonsões Baixa qualidade És pouca ré para o meu caminhão Estão fraco, parceiro Morrer é dentro mesmo Para esse fraco André sabe que vos romper É ter leves muito fraco Pra se romper comigo Não dá o trégua Eu vos passo a pé Me corta o braço Esse puto que eu tenho Quando o andro se queima Aquece mais com o clima de uma padaria Ninguém me pega então vou matar Minhas trinca Vos põe na linha Mas que a carga que sou língua Vos dá Minhas trinca Vos põe na linha Mas que a carga que sou língua Oh, fraco Cê vão vender se cairam É Tô, tô, tô Eu sou conta dessas ruas Todo mundo que a gente sabe Quando chego vai te derrubar Eu me esqueço Vou subir enganchando bate Ninguém me pega vou matar Esse só é palazzo Ninguém me estressa vou bifar Todo se puxa sapo É palazzo É palazzo É palazzo nas escuturista É palazzo É palazzo É palazzo peça todas as ruas É palazzo É palazzo É palazzo É palazzo É palazzo peça todas as ruas É para nós, é para nós, é para nós os nossos tuturistas É para nós, é para nós os nossos tuturistas É para nós, é para nós os nossos tuturistas É para nós, é para nós os nossos tuturistas Satisfeito, né? Olha, só pra vou dizer que já me encontro na paragem para a próxima truque Guirei!